O que a Capala Perrego fez quando era jovem, nos anos 50, há umas aqui antes que ela foi para a Inglaterra. Livros que, por exemplo, o pai dela lia, o tio Abril, e também aqui temos, que era uma pintura da minha mãe, fiquei espantado que eu sabia que esta foi uma. Eu estava sentando uma pergunta para os outros, aqui estão os cederos, que eu nem falava aqui. Estão a desencarar, se pode existir, e os anos de salvo, e se pode falar para a gente, por favor. Pois foi. E outra coisa que é... A pala-rego está ótima. Todas as obras da minha mãe são pessoais, são a ver com a vida dela própria. E as obras que são mais importantes têm os segredos mais importantes. Portanto, é assim. Ela começa sempre com uma história. Essa história pode ser uma história que encontra de um livro, como o Jainé, ou o Padre Lamar, ou assim. E depois, quando ela começa a pintar a história, a história, sem querer, muda-se, transforma-se. Aplausos. 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 E ela continua agora, admirada o que está a fazer e descobre que a razão que ela escolheu essa história sem saber é que ela tinha ali inconsciente outra história que queria contar que era uma história mais íntima mais pessoal e isso é que eu chamo o segredo da obra e é o segredo que dá mais poder à obra a obra Obrigado. Obrigado. Obrigado.